Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Segunda-feira, hoje 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso Viva. A data foi criada pela ONU para sensibilizar a sociedade para o envelhecimento da população e alertar sobre a importância de proteger e cuidar dos idosos. Até 2050, o número de pessoas com mais de 65 anos será em alguns países muito maior do que a parcela da população que tem menos de 20. Bom, eu acho. Significa que a nossa expectativa de vida está aumentando, ou seja, vamos viver mais e mais, se Deus quiser. Eu acho uma bênção. Por tudo isso e pelo meu respeito incondicional às pessoas que já viveram mais tempo, eu deixo o meu abraço super carinhoso e todo o meu respeito aos mais velhos, que sempre tem algo a nos ensinar. Em países como o Japão, por exemplo, a velhice é referenciada no cotidiano como uma fonte de sabedoria e respeito máximo. Mesmo que aqui no Brasil a sociedade ainda não tenha chegado nesse estágio de compreensão, eu tenho certeza de que estamos nesse caminho. E que em cada gesto de reconhecimento, de atenção, de afeto, de cuidado, que você e eu sejamos capazes de demonstrar como os idosos são importantes para que o nosso futuro seja mais luminoso, com muitos e muitos anos de vida, porque quanto maior a idade, maior a sabedoria e maior o amor. Sempre juntas, sempre mulheres. Música 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 Música